São Paulo, Floripa, eu morei, morei até os dois anos de idade, aí depois eu fui para São José dos Campos com a família, com 19 anos parti São Paulo e lá eu fiquei, depois eu vim parar aqui, Floripa. Eu estou agora recente, eu fiquei uns anos em São José dos Campos com a minha mãe, dia 22 de agosto de 2020, eu sou gêmeos, eu sou gêmeos. Eu também. Na verdade eu resumo a minha vida, a Vânia, a minha essência com arte e terapia, então a arte sempre esteve presente na minha vida, eu como atriz, eu sempre gostei muito de cantar, já fiz coral, já dei aula de coral, fiquei insegura de uns anos para cá, assim, mais nova, aí eu dei uma parada. E aí eu fui retomando, mas a coisa é arte, teatro e terapeuta. Eu até fiquei emocionada agora, porque meus pais, meu pai tocava bossa nova e minha mãe cantava, então eu nasci ouvindo, né? Era lindo os dois, todo dia, desde pequenininha. Então você tem, eu tenho foto minha quando eu tinha seis, sete anos com plataformas, com vestidão. Primeiro disco que eu ganhei na minha vida foi da Rita Lee. Eu tinha coreografias da Rita Lee, eu me descobri, acho que desde que eu comecei a andar, a falar, sempre gostei muito, sempre. E eu devo isso a eles, né? Essa influência musical e teatral, eu devo aos meus pais. A gente sempre está em busca de si mesmo, né? E eu gostava de escutar as histórias das pessoas, ajudar, então assim, eu fui me especializando ao longo dos anos sem nenhuma pretensão. E aí eu me descobri mesmo, terapeuta, e juntei tudo, fiz um milkshake com a arte. E criei um projeto que chama SPL, Saltos, Pantufas e Angelis, em 2012. Eu sempre tive essa vontade de passar tudo o que eu aprendi como evolução interna minha pras pessoas. Quando eu vim pra Floripa, em 2010, eu cheguei aqui e abri, eu vim passar férias, é a história de todo paulista, né? Vim passar férias, nunca mais volto. Aí acabei trabalhando na Band, tive um programa de TV na Band. Quando eu saí daqui, foi porque eu tinha acabado de lançar o SPL e eu precisava potencializar. Nossa, eu viajei muito sozinha, assim, fui fazendo sozinha. E aí no dia que eu lotei um teatro em São José dos Campos, eu senti minha missão, foi cumprida. E foi isso, aí veio a pandemia. Eu precisava voltar pra mim, eu não estava em mim. A pandemia mexeu demais com o mundo. E aí a gente, a primeira coisa que a gente pensa, se eu pegar esse negócio e morrer daqui 15 dias, eu vou estar feliz onde eu estou, com quem eu estou, com o que eu estou fazendo? E aí? Chacoalhou, né? E aí, quem que apareceu? Quem que apareceu? Mad. Gente, eu não tinha noção da proporção que isso ia causar em mim. Porque eu estava confinada, foi no começo da pandemia que estava todo mundo enlouquecido, porque o meu mundo acabou. Dentro do apartamento, eu sou super natureza, e eu estava muito mais nervosa porque eu estava com a minha mãe. E eu não tinha pra quem eu desabafar, socorrer, sabe? Eu me sentia realmente sozinha, eu no meu caos. Não tinha ninguém que resolvesse, foi isso que aconteceu. Só que eu não deprimi, eu fiquei com essas perguntas. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu entrei no Mad, eu falei, cara, é tempo agora de eu tirar esses bloqueios. Porque eu já cantei em tantos corais legais, eu já fiz tanto, e eu tenho alguns bloqueios ainda. Quando eu comecei a ver que a gente podia escolher a música com detalhes, sem pretensão nenhuma. Porque tem músicos muito bons e tem pessoas que gostam de cantar. Então, ali eu me senti à vontade. A referência foi a Rita Lee. Foi meus pais, tocando, e eu dançando ali na sala. O que eu fiz? Peguei a Rita Lee e mandei ver. Eu acho que tudo junto é mais legal. Eu tive um despertar muito legal interno. E eu vi que as mulheres também, elas se empolgaram. Então, assim, eu achei isso muito, muito gratificante. Eu lembro que o Baila Comigo eu acho que nem foi, mas eu mandei. Mas eu delirei, porque eu fiz, no dia do índio, eu acho que eu até mandei, falei, Léo, é dia do índio, vamos ver se alguém se empolga em fazer junto. Me pintei inteira, comprei minha garrafinha de Drey, eu tomei duas doses. Falei, não, Baila, come, fiz um cenário, fiz roupa de índio, falei, que é dentro de casa. Eu, dentro daquele universo, eu pensava, o que você tem pra hoje? Dentro de um quarto, dentro de um apartamento, dentro de um prédio, dentro de um bar que não tinha ninguém na rua. Eu me propus a enfrentar esses meus bloqueios. Não sei de onde vieram, porque eu sempre cantava com muita facilidade. De repente, não sei se é porque eu fiquei longe da música e agora eu falei, não, vou voltar a estudar, vou fazer, vou fazer com gosto, porque vocês vieram a cavalo. Então foram semanas que eu me dediquei, que o meu objetivo era esse. Até porque, como terapeuta, eu tinha que estar bem. Quando eu já falava, gente, eu não tô bem, eu tô em depressão essa semana, eu não podia fazer isso. Eu falei, não, eu tenho que estar bem pra atender. Não importa o meu caos interno, não parei, eu continuo atendendo e a arte veio pra mim, assim, através de vocês, né? Foi um chamado muito legal. Eu só tenho que agradecer. É ruim quando a gente sai de um grupo, né? Porque parece que, assim, ah, não quero mais. E foi ao contrário. Foi uma das fases mais complicadas que eu passei. Eu não saí só de lá, saí das redes sociais, me tranquei, porque eu me senti muito exposta nessa fase. Foi muito ruim pra mim. O universo de possibilidades tá aí dentro. Tá tudo aí dentro de você. Aí você vai escolher por onde você quer ir. Por onde você quer ir dentro de você. Qual o seu caminho interno aí? Tem tanta coisa legal aí dentro. Não deixa o que tá fora matar o que tá dentro. Não deixa. Tá aí dentro. A essência tá aí dentro. Quem é artista sabe que tem um lado B, que pega. A gente tem um lado meio deprê, meio maluco. Mas para, larga a mão. Olha pra dentro. Vai, vai. Acorda e fala o que tem pra hoje. O que eu tenho pra hoje dentro de mim? Segura a onda aí, galera. Não tá fácil. Eu falo isso porque o processo pra mim também foi muito intenso. Mas eu tô aqui hoje. Eu tô aqui onde eu quero, com quem eu quero. Tô super feliz. Tô quebrando minhas barreiras internas aqui. E juro que eu vou cantar maravilhosamente em algum momento. E pra mim eu já canto. Pra mim já tá valendo. A arte salva, tá? Só um detalhe aí. A arte salva. Não desista nunca. Don't ask me What you know is true Don't have to tell you I love your precious love I love your precious love How we stand in your mind You would ever know You would still like it And if you never chills upon me You would still like it